No vídeo de hoje, galera, nós vamos tentar refazer alguns TikToks virais! Exatamente! Vocês sabem que no TikTok viraliza muita coisa, né? Algumas pessoas viralizam experiências, outros desafios, enfim, tem muita coisa que rola lá no TikTok. E hoje a gente vai pegar alguns desses experimentos, algumas dessas coisas que o pessoal faz lá, e a gente vai tentar refazer aqui. E, obviamente, no final, você aí vai pegar e vai falar qual que você achou mais da hora, qual que você achou mais legal, fechou? E vamos ver se vai dar certo, né? Porque a gente pode pegar e tentar refazer algum que não vai funcionar. Uma jossa! Exato! Então, vamos que vamos! Vamos começar esse negócio! Eu sou o Resente e para lá! Bom, gente, eu decidi fazer um TikTok que viralizou bastante, que é um rapaz quebrando o ovo com o próprio Mook. E como o meu Mook é muito forte, muito grande, inclusive, eu decidi fazer esse, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que é o vídeo, dá uma olhada. É assim que funciona, simples. Posiciona o braço, aperta e já era. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Calma aí, não deu. Mas agora vai dar. É isso. O pai é forte, monstro. Gente, eu já escolhi qual que vai ser o meu TikTok viral. E é muito, muito mais, porque assim, eu não preciso de nada, né? Na verdade, é algo muito simples, mas é muito legal. Eu achei muito minha cara, achei muito engraçado. Vou mostrar para vocês o que é. Ó, mostra aqui para a galera, coloca aqui o vídeo. É mais ou menos assim, é um efeito do TikTok que chama lupa na cara. E é muito legal, porque eu vou fingir que eu estou comendo alguma coisa, entendeu? Por isso que eu vim no fundo branco, para ficar bem real. Aí eu vou fingir que eu estou engolindo um negócio e aí vai entrar esse negócio como se fosse um pão transparente. E eu vou engolir. Vou engolir. E eu não sei onde vai parar. Então, a gente vai ter que ver no vídeo. Eu vou tentar fazer aqui para ver como que fica, mas acho que vai ficar bem engraçado. Bom, gente, TikTok eu escolhi que vai ser viral. É um TikTok muito fácil, muito simples. É melhor vocês darem uma olhada, ó. Está aqui, ó. O cara está movimentar. Então, vocês viram, né? O cara está aqui com uma camiseta mais, meio larga e tal, né? Acho que é mais larga do que essa, inclusive. Mas, enfim, acho que dá para fazer com essa aqui. Ele está aqui, né? Só mostrando o braço de lado, né? O braço que está de boa, meio... Aí parece que ele é meio fraquinho. Só que aí, quando ele puxa a manga e força, o braço do nada fica muito forte, muito grande. Então, vamos tentar fazer isso. Óbvio que isso é ângulo. E também a gente dá uma roubadinha apoiando aqui o braço aqui na caixa torácica, né? Mas, vamos lá. Vou tentar. Ó, o cara está aqui mostrando. Ó. Não tem nada aqui, ó. Aí, do nada, o cara puxa e... Nossa, força, força, força. Bom, gente, o TikTok que eu escolhi é esse aqui. E eu achei muito legal. Porque, cara, simplesmente ela toma, ela coloca a bolacha no leite lá e não cai. Então, eu vou tentar fazer de uma forma que eu pensei aqui. Falei, ah, pegadinha do malandro. É desse jeito que faço. Eu já estava acreditando, sabe? Aquelas crianças bobas que acreditam em tudo. Já estava acreditando lá. Mas, agora, eu vou fazer esse TikTok viral e vai dar certo. Vocês vão ver. Vamos lá. Vou passar assim. Primeiro. Ai. E colocar um travesseiro nas minhas costas, né? Vai ficar bem assim, tipo, a cena do negócio. Agora. Ai, Jesus da glória. Gente, já estou preparada. O quadro está aqui, travesseiro nas minhas costas. Agora eu vou lá, hein? Um, dois, três e... Ah! Você não é que não! Bom, gente. Eu escolhi esse TikTok aqui, ó. Pra fazer. Que viralizou. Eu achei ele muito difícil, muito interessante. Por isso, eu vou tentar reproduzir. No caso, então, eu vou precisar... Ai, eu bati minha unha na mesa. Eu vou precisar de um copo, né? Uma taça. E papel. Eu peguei dois pra, no caso, der errado, né? Eu poder fazer de novo. E água. É muito simples. Então, eu vou encher aqui de água. Pelo que eu entendi. Peraí. Eu tenho que encher... Calma que eu tenho que pôr um pouquinho mais. Assim, ó. Aí... É assim mesmo. Meu Deus, perfeito. Gente! A intenção... É o quê? Não vazar a água do copo, né? Então, agora eu vou tirar essa parte aqui. Do papel. Aí. Só faltava dar errado nessa parte, né? Nada a ver daí. Calma. Muita calma nessa hora. Ai, meu. Parece complexo. Ai! Putz. Peraí que eu não sei se agora vai dar certo. Parece que eu rasguei muito pra cima. Tá. Hora da verdade. Três, dois, um e... Uau, men! Deu certo! Não vaza, ó. Mais uma vez. Mandei ver. Ó. Uh! Não vaza, não. Olha aqui. Cara! Vem cá, Pedro. Cara, isso é fisicamente impossível. Eu fiz. Fui eu que fiz. Surreal. Põe sua cabeça. Fui eu que fiz. Só com papel. Não, precisa encostar também. Não, não precisa encostar, que aí vai furar. Mas, ó. Isso é bizarro. Eu mandei ver. Ó. É isso. Deu certo. Bom, gente, fizemos aí os TikToks virais. Foi muito da hora. Cada um fez de um jeito, né? Carolzinha fez uma experiência do copo. Sim. Eu achei muito massa. Não caia água de nenhum. Nossa, eu achei que aquilo lá... Amiga, ficou muito legal. Sério. Muito doido. Eu mandei ver. Você fez um filtro. Eu fiz um filtro que é... Tipo, você tá engolindo um negócio transparente, assim. E aí o meu... A ideia era parar na minha barriga, né? Você podia fazer, mas não ia dar muita diferença. Aí ficou... Mas não pra mim. No seu caso, ficou tipo um silicone de mil ml. É. Tipo isso. Não. Não? Não, mil não. Não sei o que. Mas enfim, galera, eu já posso aproveitar também que é minha vez? Bota em mim. Nossa, que é a questão de aproveitar não, hein? Bom, eu peguei e fiz, cara, um negócio muito doido, que era pegar e estourar o ovo com o meu próprio muque. Ai, com a pelanca dele. Tadinho. E você conseguiu? Sofreu, né, querido? Claro que conseguiu. Óbvio, qualquer um consegue. Até nós, consegue, né? Será que eu consigo? Eu, só eu e o Arnold Schwarzenegger conseguiria. Ah, tá. Enfim, então eu fiz isso, a Ana Moscone fez. Eu fiz aquele do leite, sabe? Que a pessoa toma o leite assim. Deu certo. E o leite não cai. Deu certo. Deu? Sim. Caraca, top. Vocês vão ver. E o Joãozão fez? Eu, diferente do Pedro, realmente, como eu tenho músculo, eu fiz um mostrando o braço de um ângulo, assim, que parece que ele é muito grande. E não é, né? Só parece. É assim, vida. Nossa, Pedro. Você já perdeu. O seu parece o antebraço. Nossa, eu não deixava. Não deixava. Eu não tenho que falar nada pra você. Enfim, gente, é isso, tá? Agora coloque aí nos comentários aí qual que você achou mais legal, qual que você achou mais da hora, tá? Pode colocar aí os nossos nomes. O meu. Coloca a resende. Pode colocar. João, se vocês se inscreverem resende nos comentários, eu vou passar o WhatsApp de todo mundo lá no meu Instagram, tá? E se você me botar, eu passo o número de todos. Não precisa nem botar nada, gente. Tamo junto, então. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. É sério, eu passo.